Você está pronto para levar sua experiência de pesca a um novo nível? Então você veio ao lugar certo! Hoje, vamos mergulhar no universo da pesca com a Isco Cheater 089. Prepare-se para descobrir o segredo por trás do sucesso dos pescadores mais experientes. Apresentando a isca que vai mudar o jogo na sua próxima pescaria. A Isco Cheater 089 é mais do que apenas uma isca, é uma obra-prima da engenharia de pesca. Com seu design do tipo sinking, olhos em 3D, 9,8 cm de tamanho e 12 gramas de peso, esta isca é simplesmente irresistível para os peixes. E o melhor de tudo, sua incrível semelhança com presas naturais faz dela a escolha ideal para capturar tucunarés, roubá-los e muitas outras espécies. Vamos ver essa belezura em ação! Com sua ação sinking, a Isco Cheater 089 mergulha nas águas e atrai os peixes como nenhum outro isca. Sua realidade impressionante engana até os peixes mais espertos, garantindo resultados incríveis em cada lançamento. Prepare-se para testemunhar a mágica dessa isca em ação! A Isco Cheater 089 é a escolha número 1 para pescadores sérios que buscam sucesso consistente. E aí, pronto para experimentar a Isco Cheater 089 por si mesmo? O link para adquirir a sua está na descrição abaixo. Não se esqueça de deixar seu like, comentário e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos exclusivos como este. E para não perder nenhuma oferta especial, junte-se ao nosso grupo no WhatsApp e Telegram. A sua próxima grande captura está a apenas um clique de distância. Obrigado por acompanhar nosso review da Isco Cheater 089. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Até a próxima aventura de pesca!